Nossa Pela, você não tá achando essas coisas É sério Maria, eu preciso tipo assim Agora, agora, agora Agora, agora Cês tão sacanagem com a minha cara Não tô comigo não Não tô comigo não Isso que coisa chata Devolve, pega um pedinho Que merda, cês tão muito chato Você feidou né amor Não peidei Feidou sim, tá um pedo Não peidei Amor, você consegue dar um mortal? Eu consigo dar uma cambalhota Legal que dá pra tá pulando a camelast Tinha com uma banana aqui né, depois fica madura Eu não vou querer Dúvida de você comer João Eu acho que é madura Que legal Não dá pra comer não Deixa eu ver Já falei da BC Games pra vocês algumas vezes aqui Então se você tem mais de 18 anos e quiser entrar Tem um link fixado aí pra vocês lá nos comentários Fechou? Lembrando, mais de 3 mil jogos entre cassinos, aposta esportiva Slots, tem tudo Mas é isso né galera, sempre jogar com consciência Tá com uma graninha sobrando aí, quer entrar, quer se divertir Tentar tirar uma renda extra, entra lá na BC Games João, onde eu faço depósito? Ali em cima tem escrito Wallet, que é a sua carteira Você consegue fazer seus depósitos lá e outro Melhor de tudo que é via Pix Tem outras formas de fazer o depósito, mas a mais rápida é pelo Pix E aqui você consegue sacar o seu dinheiro também Aqui tem os vários jogos né E o que eu mais gosto de jogar é o Dice e o Crash Que é esses dois de cima Acabei de colocar 30 reais aqui no Crash, que é o que eu tenho mais experiência E quando der 1.3 eu vou tirar Porque eu não gosto de muita ganância 1.4, vai 1,2,3 e tirei 42 reais pra minha conta Muito simples E eu também tenho um cupom pra você ganhar um bônus Meu cupom tá aí na tela aparecendo pra vocês É só usar ele Link lá no comentário fixado E é nóis Vem pra BC Gaming ganhar uma graninha extra Brooo Gente, eu tô com a Bela aqui hoje Porque eu já fiz vídeo nesse canal irritando a Maria várias vezes E hoje eu resolvi fazer um vídeo Só que você vai ser a pioneira do vídeo, tá bom? Entendi Você que vai fazer todas as tramóias E eu e o Carlinhos vem atrás gravando, dando as ideias Tipo assim, pegar coisa da Maria, jogar na piscina Eu vou passar o dia irritando ela Ela vai me odiar Vai não, vai te odiar só por um dia Tá bom O máximo que ela pode fazer É pegar as suas coisas e jogar na piscina também Eu não vou querer Mas vai ser de boa Fechou, bate aqui Back for haters Tô precisando fazer alguma coisa nessa garganta aqui Toda vez que eu faço um vídeo Ó, minha garganta tá indo embora Tá quase morrendo já Tá quase tentando ficar gritando Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no quarto da Maria Bagunçar tudo Guarda roupa, cama, material Acho que ela vai surtar Vambora Vambora Maria Maria Tá aberto Pode entrar A Bela quer falar com você Ela quer ver um negócio Tô procurando uma coisa mesmo Vai escondido, João Vai escondido Ô, mam Eu vou tirar o dinheiro pra mim Sabe você tem um vestido meu aqui no seu armário? Ela dá pra gravar uma rotina Oh, Bela E ela tá passando o vestido Vestido Deu tudo Não, é porque a Nilzinha falou que tava por aqui Sério, é muito agente Eu preciso tipo agora pra gravar Agora Não é isso, né? Não é isso, né? Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso É sério, Maria Eu preciso tipo assim pra gravar agora 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 Não é isso Não é isso Não 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 é, Maria É sério É tipo muito, muito, muito urgente Fica aí, né? Muito urgente Será que não tá no banheiro? É Acho que a Nilzinha falou que ela tá no banheiro E agora? Você tá roubando todas as batidas Onde será que tá? E aí, vai Você tá fazendo as propostas Eu vou fazer no seu quarto? Não tô fazendo No seu quarto O seu quarto É sério, Maria Tá, então sai Você procura pra mim então? Tá Deixa eu te dar uma olhadinha Não Tá bom Sério É isso Mano Ela vai matar vocês Que dó Que dó Que dó Mas a bolsa Se eu ser eu Eu tinha apanhado oito vezes Você é o bom celular dela Eu vi Meu pai Eu tinha esquecido isso Eu tinha esquecido isso Corre Corre Mas ela ficou de boa Mas ela ficou de boa Porque era vela Se fosse eu Você ia ter tomado Você ia ter tomado várias tapas Mas tá bom Pelo menos a gente tá com o celular Daqui a pouco da sua Olha que a lanterna tá ali Pô, cadê o meu celular? Cadê o meu celular, João Marcos? Cadê o meu celular, João Marcos? Maria Eu vi ele no chão Mas cadê o meu celular? Na bagunça É o meu celular Eu não tô de graça, Devolve Não tô com engana Não tô com engana Não tô com engana Que coisa chata Que coisa chata Devolve Que pedido Que merda Você tá muito chato A Bela que falou Que ia fazer isso com você Que ia pegar o celular Caraca, você não tem a mesma coisa Sério A Bela sempre faz isso Não Faz sim Sempre a mesma coisa E pegar as suas coisas Eu sempre fiz isso Que coisa chata Eu nunca fiz isso Ela falou que você faz mesmo Não Mas eu nunca fiz Mas não sabe todo o meu quarto Tu vai pegando o meu celular Que coisa chata É brincadeira A gente vai lá arrumar pra você Não, não precisa arrumar nada Pera aí 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 Fala que eu comecei a fazer Pera aí 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 com a Bela, de gravar um vídeo te trollando e te irritando o dia inteiro, entendeu? E aí eu quero que você perca a linha, chore muito, tipo assim, uma coisa absurda por uma coisa muito pequena, fechou? Então é isso, vocês estão acompanhando aí, eu e a Bela trollando a Maria, mas na verdade a Maria tá sabendo de tudo e a Maria vai chorar, quem tá sendo trollada é a Bela. A Bela vai te matar, João, cês sabem. A cara de triste da Bela. A gente tá me desmando. A gente, a gente tá me trollando. Ai, eu fui muito mal, Maria. Maravil, sem graça, véi. Eu ia render mais, só que eu fiquei com dó, falei, mano, não vou render mais. Ficou um clima tenso. Na hora que a Maria surtou aqui, até eu assustei, olha que eu sabia da trollada. A Bela já ficou assim, nossa, gente, passou. Você sempre faz isso. Você sempre faz isso. Nossa, se a Bela fizesse sempre isso, que jogou todas as suas roupas no chão, mexendo o seu banheiro, andou muito, Maria. Eu sou péssimo. Desculpa. Eu não vou gravar mais nada. Desculpa. Você sempre faz isso. Você sempre faz isso comigo. Bate no João também, eu acho, em todo mundo. Eu acho que eu não tenho batido aqui. Vai embora da cidade. Vai ficar preso. Vai ficar preso lá fora. Olha só, cara. Elas vão terminar o vídeo agora. Agora você vai ficar pra fora. Esse foi o vídeo, gente. Você editou? Eu acreditei. Eu achei que a gente ia te irritar, talvez eu entro ao lado. Todo mundo faz ideia. Eu acho que ele tá pra fora. Tem que se佐stão anda ou indique. Eu acharia como o dia anterior e com elaram. Você leva em 30 Duty? Até a hora. Até a hora. Tрон Kim o vídeo Brother Rio? Obrigado.